Olá, Catarina. Bom dia, João. Apresenta-te, João. Ora bem, sou João Rodrigues. Sou CEO da Shockware. Sou engenheiro eletrotécnico da Faculdade de Engenharia. A minha carreira começa passando diretamente da faculdade para o Instituto de Investigação, para a Inesc. Durante seis anos estive no Inesc, participei em diversos projetos, que envolveu televisão, comboios, auditorias, desenvolvimentos de processos logísticos. Foi um processo muito interessante, de crescimento muito rápido. Acabo por sair em 2016 para criar uma empresa. Não uma spin-off, mas que bebe de experiência adquirida. Dessa experiência deu para identificar um conjunto de oportunidades que existe no Retalho. é um negócio que ainda carece de alguma otimização e achamos que tecnologia ajudaria nesses processos. Daí criamos a Shockware. Shockware para desenvolvermos sistemas que esperamos venham a ajudar os retalhistas a operar melhor. Portanto, hoje estamos 100% focados no UBIP. O UBIP enquanto solução de mobile shopping. A ideia é que, como os clientes cada vez mais têm smartphones, nós pensámos que seria útil que os clientes pudessem usar smartphones. E o UBIP é a vossa primeira marca própria? Sim. O UBIP é uma marca própria. A ideia, a nossa ideia é que seja aquilo que os clientes reconhecem enquanto prestador do serviço de, digamos assim, enhanced shopping experience. A ideia é que os clientes possam, que a afiliação do consumido final seja perante a marca e os clientes possam usar o mesmo sistema em diferentes retalhistas. Portanto, não é uma marca de produto que depois vai passar a ser um white label em diferentes insígnias, mas sim o mesmo sistema que podes usar em todos os lados. Queres-me devolver a pergunta, não é? Quero, queria contar-se um bocadinho da... Sim, eu sou a Catarina. O meu background também é de engenharia. É engraçado porque eu, quando era miúda, queria ir para Velas Artes e depois acabei por não ir e já agora eu sou da zona de Ceia, do interior. Portanto, não vivi numa grande cidade. Mas naquela dificuldade de ir para Belas Artes, fui ter as engenharias. E estudei em Aveiro e, portanto, curso de Engenharia Eletrónica e Telecomunicações. E eu comecei a trabalhar, na altura, na Motorola, logo num grande player de telecomunicações à escala global. Comecei a trabalhar numa altura em que os telemóveis começaram a disparar. E, portanto, eu trabalhei durante 10 anos na Motorola. E fazia coisas que adorava. Portanto, sou engenheira no mais puro sentido de resolver problemas e isso dá-me mesmo muito gozo. A verdade é que aquele gigante, aquela empresa gigante, hoje praticamente não existe num modelo em que eu a conheci. E, portanto, começou a perder muito negócio. E, a determinada altura, eu via-me, bem, eu vou sair da empresa e o que é que eu vou fazer ao resto da vida. E isso aconteceu em 2009, quando eu saí. E fui fazer o MBA. Portanto, basicamente andava à procura de descobrir os próximos 10 anos do que é que eu ia fazer. Então, aí entrei na Escola de Gestão do Porto, hoje chama-se Porto Business School. Houve uma tradução, entretanto. E, portanto, esse passo foi muito determinante para aquilo que eu faço hoje, porque aprendi um bocadinho de gestão, ou descobri, que também dá para resolver problemas na área da gestão. E, ao mesmo tempo que fiz o MBA, fiz um programa que se chama COITEC, que junta investidores de universidades com alunos da MBA. E, se calhar, esse foi o meu primeiro projeto e que também me deu imenso gozo. E talvez tenha metido aqui alguma sementinha. A verdade é que havia uma disciplina que se chamava empreendedorismo. Portanto, hoje, quando me perguntam se é possível ensinar empreendedorismo, se calhar eu sou fruto da coisa, porque foi nessa disciplina de empreendedorismo que nasceu um projeto do qual houve um pitch final que se chamava Laço do Ticket. Não fazia aquilo que nós fazíamos. E nós ainda nem sequela chegámos. Entretanto, é preciso partir a coisa em fases para se tornar real. E, portanto, acaba o MBA e eu fico sem saber muito bem o que fazer e decido arriscar. E aí já arrisco sozinha. Portanto, saíste como co-founder. Eu, então, avancei sozinha com alguns co-founders informais, como há bocadinho estávamos a falar. Portanto, há muitas pessoas que ajudam e que me apoiam e que eu peço muitas vezes ajuda. Portanto, arranquei em 2011 com a Laço do Ticket, o objetivo de desmaterializar os principais processos associados à bilhética. E é giro porque, se calhar, há aqui algo comum entre nós. Tu achas que há ineficiência no retalho, pois na bilhética há ineficiência, há essencialmente ineficiência e algumas coisinhas começam a mudar. Então, o nosso objetivo é tentar mudar. Com muita humildade, porque nós também não conhecemos o mercado e, portanto, começámos do zero a escalar e a meter a bilhética onde ela nem sequer existia. E um dos casos que eu costumo dizer mais giro é, tipo, um evento como o Portugal Fashion, que é um desfile de moda passou a ter bilhética porque nós achámos que podia fazer sentido. E, portanto, começámos a descobrir coisas. Tu fizeste uma coisa brutal, que é, conseguiste pegar sozinha numa empresa sem, sabes dizer... Eu não peguei. ...lançar uma empresa sozinha, mas, acima de tudo, conseguiste fazê-lo quase baseado em crescimento orgânico. Queres falar um bocadinho sobre essa experiência? Eu acho que isso é importante. Sim, sim. Claro que, como qualquer outra pessoa que está a tentar arrancar com um projeto que tem sempre algum risco associado, tenta procurar oportunidades onde elas possam existir. E, portanto, sim, procurei o que é que me podia ajudar. E, na altura, acho que o nosso país, portanto, isto foi em 2011, o nosso país já tinha uma série de coisas preparadas para ajudar empreendedores. E eu limitei-me a aproveitar. Portanto, tentei aproveitar alguns incentivos que existiam e, se calhar, também sou resultado daquilo. O incentivo é-te dado ou é-te entregue e é suposto que tu dás qualquer coisa em troca. E essa coisa em troca é empenho, é não desistires, etc. E, portanto, eu dei. E, portanto, aquilo depois obrigou-me a não parar. Podia ter parado, mas obrigou-me a não parar. E, na verdade, enquanto isto me vai dando bastante gozo, eu não deciono parar, mesmo que, às vezes, seja difícil. E é giro porque, às vezes, me perguntam qual é que é a principal competência para... Sinceramente, desde 2011, acho que a principal competência é, tipo, não desistir. Tivemos melhores resultados do meu business plan e isso fez-nos continuar e estamos a fazer coisas que nunca pensei estivessem a continuar o business plan. Isso é inédito. Normalmente, os business plan são altamente otimistas e temos dificuldade em comprimir aquilo. É a realidade. A realidade até pode se empreender. Vocês conseguiram andar acima do business plan. Sim, sim, aconteceu. Isso é verdade. Quantos é que vocês são hoje? Nós somos dez, dez pessoas, entre apoio, operações e desenvolvimento. E vocês? Quantos é que são? Somos vinte, nesta altura. Uau. Nós temos uma realidade um bocadinho diferente. Ou seja, para nós foi claro, desde o início, que é um negócio que não conseguíamos fazer bootstrap. Acima de tudo, precisávamos de mais recursos humanos. Nós, na empresa, temos áreas muito distintas. Temos marketing, temos operações, temos desenvolvimento que se divide em desenvolvimento de hardware e software. Precisávamos de uma equipa pluridisciplinar. Vocês desenvolvem hardware? Sim. Produzem hardware? Sim. Não produzimos, ou seja, desenhamos e depois fazemos a produção em outsourcing. Mandam fazer na China? Ok. É? Na China já? Na China não. Em Portugal? Agora, atualmente, até estamos a produzir em Portugal. Tivemos uns lotes que foram produzidos na Polónia, mas na China, a experiência na China, recebes uma encomenda e 50% das unidades não funcionam e as outras 50% não valem a poupança. Agora, um outro fator que para nós era claro desde o início era o ciclo de venda. Nós sabemos que íamos ter um ciclo de venda muito longo e, portanto, desde o início, a ideia, já em plano de negócio, a ideia era, nós só queremos a empresa quando assegurarmos os fundos necessários para, pelo menos, financiar o arranque da empresa e perceber se há viabilidade em continuar ou se o projeto aborda. Portanto, nós criamos a empresa com dois investidores. Portanto, basicamente, eu saí da minha empresa anterior em Fevereiro de 2013. Em 2013 foi praticamente dividido entre conceber o protótipo, validar o protótipo e Angaré Capital. Portanto, nós começamos o esforço de Angaré Capital em Setembro. Tivemos o ok a estarmos chitos em Dezembro. Demorámos até... Foi rápido? Foi relativamente rápido. Foi relativamente rápido. Não foi doloroso, portanto? Normalmente... É sempre doloroso, mas não foi tanto que eu esperava, é verdade. Demoramos dois meses a tratar da burocracia para o contrato e criamos a empresa em Fevereiro. Espera, angariaram o investimento em três meses e demoraram dois meses a assinar o contrato? Pois, está certo. E, portanto, a partir daí avançamos com dois investidores. Nós temos a Portugal Ventures e temos um Business Angel que é a Busy Angel. Como é que é essa relação com os investidores? Eu não tenho investidores assim institucionais, portanto, o que aconteceu no nosso caso até foi quando nós já estávamos um bocadinho mais maduros, entraram investidores, podemos dizer que são Business Angel, mas são internacionais e que agora nos estão a apoiar ou alavancar este movimento de expansão. Mas como é que é esta relação com os investidores? Porque há histórias de tudo, não é? A relação é tanto melhor quanto um negócio está a correr. Quando as coisas correm bem, a relação com os investidores é espetacular. Quando as coisas correm menos bem, torna-se mais complicado. Os investidores têm objetivos diferentes dos nossos, ou seja, overall eles também querem o lucro no final, mas sentem o negócio de forma diferente de nós. Portanto, às vezes têm uma frieza em relação à análise que dói, mas que é útil. Noutras alturas não têm o contexto que nós temos e, portanto, temos dois pontos de vista diferentes que temos que convergir. Portanto, esta é a minha segunda empresa com investidores. És um grupo, portanto? Não, não, de todos. Sim. Mas noto o ter feito isto em duas alturas diferentes. Portanto, a primeira, eu tive investimento de capital de risco entre 2007 e 2012, na outra empresa. Curiosamente com a Portugal Ventures também. E é curioso perceber a evolução que Portugal e o capital de risco e este startup estiveram nesse período. Ou seja, acho que agora o ecossistema está a mudar outra vez. Vamos ver se para melhor ou para pior. mas, claramente, houve uma evolução positiva. Sim, é verdade. É absolutamente notável. O impacto de ter investimento de capital de risco há dez anos atrás era muito mais pesado. O conceito de skin in the game era demasiado duro, portanto, às vezes destrutivo e agora está totalmente diferente. O que é que no dia-a-dia te dá mais dores de barriga? Clientes. Ok. Perseguir clientes. É bom se não tiveres clientes. Nós trabalhamos com organizações enormes em que os nossos homólogos não é uma pessoa, mas são várias. Nós temos que, de alguma forma, coordenar... São cardumes maiores. São. E são máquinas que se movem a uma velocidade totalmente diferente da nossa. E esse é o nosso desafio. Gerir os projetos de forma a procurar que eles andem um bocadinho mais rápido que o que normalmente consegue. O nosso dia-a-dia é quase convencer os nossos clientes. Acelerar. Nós estamos a tentar fazer uma coisa um bocadinho loucos que é, nós estamos a procurar chegar a empresas gigantes e dizer-lhes, há formas melhores de trabalhar do que o que estão a fazer, nós achamos que é assim, deixem-nos ajudar-vos. E é uma mensagem forte do nosso lado, mas complicada de aceitar do outro. E esse é o nosso desafio do dia-a-dia. Tens desafios ao nível de gestão interna da tua equipa? Porque, não é liderar um barco? É um desafio? Sim. Nós, nesta altura, estamos numa dimensão complicada. Porque já não somos pequenos o suficiente para as relações interpessoais. ou seja, resolverem tudo. Sim. Mas não somos grandes o suficiente para haver uma estrutura totalmente funcional. Oficial de gestão. Há muitas relações cruzadas ainda. Há muito... Nesta altura perdíamos muito na comunicação e alguma desorganização. Mas a coisa boa é que as pessoas estão todas alinhadas com o objetivo. Portanto. Boa, boa. Acho que sim. Esse é um desafio grande que eu também sinto. Talvez porque a mim é mesmo muito importante. E tenho a coisinha à flor da pele se a equipa não está bem. E esse, para mim, tem sido um dos principais desafios. Como é que eu vou garantir que esta malta vai, satisfeita e feliz da vida, ou pelo menos tanto quanto eu, vai continuar a navegar? Eu passo, se calhar, 50% do meu tempo fora da empresa. O que depois cria dois problemas. O tempo que estou ausente é mais difícil acompanhar o que está a acontecer na empresa. Sim. E quando estou... Acho que estão debaixo de estar. É difícil, é difícil acompanhar e perceber. Eu não passo assim tanto tempo fora, porque não tenho assim esses clientes grandes. E portanto a coisa mais louca que me tem acontecido tem sido este movimento de expansão para o sudoeste asiático. E é giro, porque... Houve uma vez que eu, numa conversa de avião com uma empreendedora europeia, mas que estava a fazer também este movimento de expansão, ela disse-me assim... Bem, no final disto tudo a coisa mais divertida, de facto, é expandir. É expandir para outros países. Eu penso que ela era da Europa de Leste e ela dizia... Primeiro porque lá fora pagam melhor do que no meu próprio país. Isso é bom, não é? Dá gozo ganhar dinheiro. E em segundo lugar porque é extraordinariamente motivante para a equipa sentir que estão a fazer coisas que estão a ser usadas noutros países e há assim um alcance maior do que o nosso pequeno, grande país. E é um bocadinho verdade. Portanto, é isso mesmo que eu agora sinto. Dá imenso gozo. De vez em quando olhares e pensares que há malta que está a comprar do outro lado do mundo. Sintes-te mais... Sintes-te mais útil, não sei, mas... Sintes quase que estás a fazer aquilo e aquele paralelismo. E quando se vai à Ásia vêem-se mesmo muitos marcos de portugueses. Quer em nomes, quer ainda em estruturas e edifícios estrategicamente montados no mapa. E, portanto, às vezes pensar como é que os portugueses com barquitos desbravaram para coisas tão longe. Hoje achamos que é longe ir à Ásia. Naquela altura não era longe, era quase louco, não era? Portanto, para mim o desafio passa a ser o tema das viagens. A pessoa está mais fora da equipa e às vezes é difícil. Por outro lado, é verdade que dá imenso gozo à equipa sentirem que estão a fazer coisas com impacto. Agora que falas de Ásia, como é que estás a conseguir gerir a extensão da empresa na Ásia, com uma cultura totalmente diferente da nossa, com um ecossistema tecnológico humano totalmente diferente do nosso? Primeiro, não estou sozinha, não é? Portanto, existe uma incubadora onde nós fazemos parte e esta incubadora tem empresas não muito diferentes do que há aqui na Founders ou na UPTEC, que é onde nós estamos. E isso é surpreendente. Primeiro viagens para um país bastante pobre, que está a crescer e depois chegas a uma incubadora e vês tipos a fazer coisas parecidas com aquele que vês aqui. Esse é o primeiro ponto. Não estamos sozinhos. De facto, existe a La Soutica de Ásia e essa empresa é detida também por um dos membros da incubadora e tem estes dois investidores europeus que têm lá outros negócios. E portanto, há muita ligação com malta muito parecida connosco. Em termos culturais, eu ainda não estou assim a sentir tanto impacto como isso porque trabalhamos com pessoas que estudaram em França, basicamente eles são todos de algum modo relacionados com França ou porque são filhos de malta do Camboja que fugiu na altura que eles tiveram um ditador terrível. Então, houve muita gente que saiu e, portanto, o Camboja é uma ex-colónia francesa e houve muita gente que veio para França e agora está a acontecer o retorno. Portanto, malta como nós que quer ter uma experiência na Ásia e encontra o Camboja como um país a experimentar e é muito interessante conhecer essa dinâmica lá. Portanto, trabalhamos com pessoas que falam inglês perfeitamente. Já agora, naquele país também quase toda a gente fala inglês e já agora também, a principal moeda de circulação é o dólar e não é aquela moeda local que se chama riel. Claro que o desafio é, os principais desafios são, melhor, a diferença horária, são seis horas de diferença, significa que quando eu começo de manhã já estão no final do dia. Portanto, as minhas manhãs passaram a estar dedicadas quase em exclusivo a trabalhar com eles. ao mesmo tempo que nós estamos a fazer este movimento de preparar uma plataforma para ela ser escalável. E, portanto, sim, muitas vezes percebemos que não estamos ainda preparados. Portanto, todos os dois lados da situação. Isso às vezes é bastante exigente, mas, por outro lado, acho que é uma ótima forma de ir caminhando. Relativamente à cultura, de facto, cultura muito diferente. É uma cultura que talvez seja fácil de encaixar ainda assim com a nossa. É um povo extraordinariamente pacífico. A principal religião do país é o budismo. Significa que eles se cumprimentam assim, todos, ok? Para nós isto é assim uma coisa de sobreserviência, não é? Tipo, não, eles se cumprimentam todos assim. E, portanto, eles são muito pacíficos e estão a crescer. Há um conjunto de pessoas que estão a começar a ganhar dinheiro, que trabalham nas fábricas, que produzem as nossas roupas e tal, mas que quando começam a subir o nível de vida e, portanto, querem coisas que lá não existem. É giro também ver, portanto, que há imenso desejo de ter coisas e tecnologia que nós, aqui, para nós é um dado adquirido e lá não é tanto assim. Ainda não chegámos assim tão perto dessas pessoas porque estamos nesta comunidade de descendentes franceses e que estão, assim, um bocadinho no topo da sociedade quando comparado com o resto. Mas é um desafio muito bom. Quantas pessoas tens lá? Atualmente, a equipa são três pessoas. Basicamente, dois que viveram toda a vida em França e agora estão, regressaram ao seu país, ao país dos seus pais. E temos um espanhol. Portanto, fez giro porque descobri que, no Camboja, há uma empresa de ticketing também para os transportes, que se chama Cambo Ticket e que tem à frente um espanhol. E eu, quando soube que havia um espanhol à frente da empresa de ticketing no Camboja, quis conhecê-lo. E, portanto, através dele conhecemos outro tipo espanhol que agora está na equipa. Portanto, temos aqui um bocadinho de Ibéria do outro lado do mundo a trabalhar em ticketing. É fantástico. Imagino que essas três pessoas estejam, basicamente, vendas e operações. Sim, sim. O desenvolvimento mantens cá. Exato. É esse o plano. Mas a escolha do Camboja foi uma escolha? Ou foi uma oportunidade que vocês responderam? Sim. Portanto, através destes investidores que têm investimentos lá. Estamos a falar de pessoas europeias que vivem aqui, mas que têm um fascínio pela Ásia e, nomeadamente pelo Camboja, onde começaram a ter algum tipo de investimento e onde acham que é uma oportunidade relevante, porque é um país que vive muito do turismo e, quando nos conheceram, eu pensei, ok, será que não há nada mais perto? Mas a verdade é que a relação tem sido conseguida. Mas não foi aquelas coisas de business plan e dizer assim, identificar os mercados com base em… Não, porque o business plan dizia coisas completamente diferentes. Isso também me dá imenso gozo, que é fazer caminhos não óbvios. Quando pensas em bilhetes, vende bilhetes, concertos, música, festivais. Esquece-se. Não estamos realmente em nada disso. São mercados bastante difíceis de trabalhar e nós não tendo nenhuma relação privilegiada, não estamos. Portanto, respondo muitas vezes, não, sorry, não temos bilhetes para esse festival. Mas temos modelos diferentes e trabalhar com entidades diferentes e conseguimos construir relações muito mais próximas. E também fazer ticketing, mas não fazer ticketing do modo habitual. E provavelmente isso, e também pelo facto de termos tido sempre os recursos de desenvolvimento internamente, foram absolutamente determinantes para nós termos passado aquela fase dos 3, 4 anos. FALOUS Falavas há pouco que és natural de ceia. Sim. Digo disto porque tenho amigos que procuraram, ou seja, criar empresas no interior, sentiram dificuldades brutais, quer de negócio, mas basicamente tiveram que mudar a empresa para Porto, mais para a costa. porque não conseguiam, pura e simplesmente, contratar pessoas para trabalhar. É mais difícil, diria que se já aqui é difícil, lá será muito mais difícil. Portanto, tu és forte, tripeiro, vives no Porto, tens horas de continuar no Porto. Eu costumava dizer que pagava para não sair do Porto, sentia oportunidades a aparecer em Lisboa e decidia... Sim, Lisboa tem um imã forte, eu também senti isso durante muito tempo, mas hoje dá-me muitíssimo gozo sentir que é possível sair do Porto, lá para fora, sem passar por Lisboa. Embora, acho que a cidade é absolutamente fantástica e não tenha aquele estigma de Porto-Lisboa, porque adora as duas cidades. Eu acho que nós queremos aqui, eu acho que o Porto nos últimos anos tem criado condições para que empresas mais nossas possam crescer. Sim, é notável, é notável. Nós começamos a ter, agora menos com a questão do aeroporto de Lisboa, e eliminarem não sei quantos voos a partir do Porto, mas temos acesso à Europa, temos pessoas de qualidade aqui que saem da Faculdade de Engenharia, que saem do ISEP, temos matéria humana para conseguir lançar uma empresa. Sim, acho que... E acho que nos últimos anos a cultura... O caso, tipo, onde nós estamos hoje, não é? Isto era um edifício que era qualquer coisa criminal. Era o Tico Diabo. Pronto, então acho que isto aqui era o quê antes, sabes? Este sítio onde nós estamos? Aqui era a sala de servidores, aqui nesta zona. Portanto, o que aconteceu aqui é absolutamente fantástico, o que aconteceu aqui acontece noutras áreas, é absolutamente fantástico, gente daqui, eu queria fazer coisas com a gente daqui, lá para fora. É notável. Olha, foi surpreendentemente bom conhecer-te. Foi um prazer, obrigado pelo tempo. Já nos tínhamos cruzado algumas vezes, como este, a vida de aprendedores, muita malta passa, mas foi muito bom, gostei muito. Obrigado, obrigado por ter vindo cá e apareço mais vivo. Está bem, combinado. Obrigada. Obrigada.